Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Visão noturna é o que rola, moleque. Esse modo é bom demais na conta. Tô com a casona sem recoil. Um tiro na cabecita já era. Não vou reta aí, não. Vou por aqui, ó. Se liga, se liga. Aqui é só na base do laser, ó. Tem negócio de mira, não. Tomei, viado. Oxi. Eu tô com bagulho de enxergar os passos, né? Ou é só impressão minha? Fala, meu consagrado. Tem mais vagabundo aqui. Cadê? Você é doido? Levamos. Mais um. Boa. Boa, galera. Cara, visão noturna. Você só sabe que você tá matando os caras por causa do barulhinho, saca? É muito gostoso isso aqui, mano. Aí, ó. Uma balita na cabeça já era, mano. Dá uma flanqueada nos caras. Mas tem que ser com calma, velho. Cadê os malucos, inclusive? Porra, eu tô achando ninguém, velho. Eu tô jogando mais recuado, mais tranquilo. Pra pegar uns streaks aqui, velho. Mas tá foda. Ó, os caras tão lá já, hein? Ô, time. Sem morrer, hein? Levamos um aqui. Bora dar aquela flanqueada de novo pela esquerda. Direita, no caso, né? Esquerda dos caras. Vou usar o Dead Silêncio. Não, cara. Morri, velho. Meu Deus do céu. Eu tô vendo que não vai ser easy isso aqui. Vou tentar ficar mais estratégico aqui, porque tá dando muito certo, não. Morrendo pros caras aqui de formas idiotas. Opa, tem vagabundo aqui. Toma! Opa! É costita mesmo, viado. As snipers aqui não são muito eficientes, não, velho. Tipo, mata com o tiro e tal, mas não compensa você usar um sniper se você tem um assalto que mata com o tiro na cabeça, saca? Ixi, lagou tudo aqui, viado. Sai, sai, sai! Sai! Chato! Tem vagabundo aqui, ó. É nóis. Um redão. Dois redão. Bora, time, uai. Bora, mais redão. Aqui o esquema é só os redão. Valeu, tamo junto. Ixi, tem um sniper lá em cima. Vou pegar um sniper aqui pra dar uma... Dar uma brincada. Mentira, vou pegar esse aqui mesmo porque tá perigoso. Não, não, não. Tive que carregar, velho. Que merda, mano. Nossa, esse modo é muito gostoso, velho. Pelo amor de Deus, cara. Muito bom acertar as cabecitas dos caras e matar com um tiro, velho. Na moral, os caras tinham que lançar um Battle Royale, velho. Com esse negócio de um tiro na cabeça. Ia ser uma loucura, né? Olha lá. Dois. Ó, tem mais um aqui. Três. Vou usar o silêncio do pai aqui. Levar mais um. Dá licença. Não sei se morreu os dois. Parece que não. Tem mais um trouxa ali, ó. Vou dar snipada nele. Ih! E aí, mano? Nossa, não cagou, não. Imagina. Meu Deus. Tá escorrendo o cocôzinho ali, ó. Leva um. Leva dois. Tem vagabundo aqui em cima. Aonde? Não consegui matar aquele. Não tem problema. Beleza. Tamo com 20 killzinhas já. Opa! Fizemos uma limpa aqui de leve. Isso. Vante que eu gosto. Vamos lá matar dois aqui. Matar esse... Ih, não deu. Piu! É Head Shoulders. Tinha uns malucos aqui, ó. Não, hoje não. Obrigado. Hoje eu não tô querendo, não. Ó, vamos dar umas snipadas aqui de leve. Se eu conseguir enxergar alguma coisa. Ih! Toma, safado. Tem mais gente ali, ó, galera. Vai vir gente por aqui, ó, galera. Sem problema. Sabia. Nossa. Os caras camperam aqui. Nossa senhora. No... Ô, galera. Vocês tem que atirar nos inimigos, né? Nos amigos não, velho. Levamos mais um trouxa ali. Aqui. Não. Não campera. Licença. Nossa senhora. O cara se matou. O cara atirou na C4. O cara atirou na C4 e morreu, velho. Meu Deus. Meu Deus. Não. Cadê os heads and shoulders? Não. Não. O time. Vocês são meio psicopatas, né, velho? Tem um maluco deitado aqui, ó. O cara não morreu. Os teammates tudo loucos das ideias, hein? Vou usar o silêncio do pai aqui. Dá licença. Caralho, irmão. Bom, roubaram a minha kill sem problema. Levamos ali. Mais um. Streak que é bom ou nada, né? Streak que é bom eu não pego, não. Levamos uma galera aqui. Fósforo branco. E tal. Opa. Ouvi passos aqui. Redão. Vamos lançar o helicóptero. Que o negócio tá brabo. Nossa, esse modo é bom demais. Dá conta, meu amigo. Que modo gostoso, cara. Olha isso, velho. Meu Deus. Eu vou sair daqui, galera. Que eu tô fudido. Vou soltar o fósforo. Vou vazar. Ganhamos. Pô, 56 kill. É. Tá legal, né, pô? Tá legal, né, pô? Ou, joga esse modo aí, galera. É sério. Esse bagulho é bom demais, mano. Joga. É sério. Por favor. Vamos lotar essas salas aí, mano. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Abertura